Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, eu sou o pastor Reginaldo Santos e nós estamos chegando mais uma vez aqui no nosso canal Devocional Diário, a meia-noite para oração da fé, que bênção, né, que bênção, que maravilha, que oportunidade a gente teve de mais um dia chegar aqui a meia-noite para a gente orar, buscar a face do Senhor, a agradecer a Deus pelas vitórias e conquistas que Ele realizou na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, você que está aqui pela primeira vez, olha, seja muito bem-vindo, bem-vinda, esse canal aqui vai ser bênção do Senhor para a sua vida, eu peço para você se inscrever no nosso canal, não perca a oportunidade, se inscreva, se inscreva aqui no nosso canal, porque, olha, com certeza, esse canal vai mudar a sua vida, porque aqui é ministrada a palavra do Senhor, todos os dias, e a oração, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Quando você se inscreve, você já entra para a nossa lista de oração, em nome de Jesus, tá bom? Hoje eu quero orar com todos vocês a oração, gente, olha, Salmo 128, olha essa oração aqui, esse Salmo é poderoso, glória a Deus, né? Vamos orar a oração do Salmo 128, e na sequência, a gente vai estourando em seu favor, e você faz o seguinte, não se esqueça, hein, coloca no altar da intercessão, com o teu pedido de oração, em nome do Senhor Jesus, olha, nós estamos a cada dia, o número de pessoas aqui está crescendo na oração da fé, que bênção, né? Que bênção, que Deus te abençoe, você que compartilha também, em nome do Senhor Jesus, por isso que tá crescendo, você tá compartilhando, você tá semeando, Deus tá fazendo a obra, glória a Deus, né? Vamos lá, gente, olha, ore com muita fé agora com o pastor, se concentre agora, feche os teus olhos, onde você estiver, e ore assim. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, né? Que palavra poderosa, certo? Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, no versículo 4 diz assim, Eis que assim será abençoado o homem, e eu declaro hoje também pra você que é mulher, declaro em nome do Senhor Jesus, você que é uma mulher que está orando comigo, eu declaro esse que assim será abençoado a mulher que teme ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Senhor, nós cremos nessa palavra, Senhor. E eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que todos que estão agora, Senhor, em oração junto comigo aqui, que a tua palavra, as promessas do Salmo 128, se cumpra na vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Ah, meu Deus, quantas promessas o Senhor tem nesse Salmo, Senhor. Ah, meu Deus, está dizendo que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, Ah, Senhor, comerá dos trabalhos das suas mãos, ele será feliz e irá bem, Senhor. Tudo na sua vida vai dar certo, Senhor. Glória a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ah, Senhor, eu creio nessa palavra, Senhor. A sua esposa, Senhor, será abençoada. Se for uma irmã que está orando comigo, eu declaro que o seu esposo será abençoado. Assim, meu Deus, eu declaro que a bênção do Eterno, a bênção do Senhor, se cumpra, Senhor, na vida desta irmã e deste irmão. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, te louvar hoje, sabe? Por tudo que o Senhor fez, por tudo. Tu tem sido tão bom, Senhor. Tu tem sido tão maravilhoso. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, como eu sempre, Senhor, apresento aqui. Tudo que deu certo. Muito obrigado. E aquilo que ainda não deu, Senhor, eu sei que vai chegar a hora. E nós estamos aqui pronto para receber a Tua vontade. Se é assim, não o espere. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós sabemos que todas as coisas estão no Teu comando, no Teu controle. está, Senhor, sobre Ti, Senhor. A nossa vida está entregue para Ti, Senhor. Eu Te apresento todos os enfermos. Eu declaro cura nesta vida agora. Cura esta vida, Senhor. Liberta esta vida, Senhor. Esta família, esta mãe que ora pelo Seu filho, pela Sua filha. Esta pessoa, Senhor, que ora pelo Seu esposo, pela Sua esposa. Senhor, Tu conhece todas as coisas, meu Deus. Esta pessoa que tem ansiedade, depressão. Liberta esta vida. Quebra-se as cadeias, Senhor. Esta pessoa que está desempregada. Abre uma porta. Dá uma ideia para esta pessoa, Senhor. Ao empresário que amanhã tem uma decisão a tomar. E muitas vezes não sabe o que vai fazer. Dá sabedoria, Senhor. Glória a Deus. Fala com esta pessoa, meu Deus. Faça o melhor nesta vida, Senhor. A todos que estão aqui comigo, Senhor. Ah, neste canal, apresentando os seus pedidos. Tem aqui, Senhor, apresentado em oração. No altar da intercessão. Trai resposta para os Teus filhos. Porque nós cremos na vitória do Senhor. Assim nos conceda um dia abençoado por Ti. Que esta madrugada seja uma madrugada de paz. Que a gente possa dormir nos Teus braços, Senhor. Glória a Deus. E acordar pela manhã e dizer muito obrigado. Glória a Ti, Senhor. Assim eu te peço. Fica conosco, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Que bom a gente orar, né? Que bom a gente falar com Deus. Olha, gente. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha uma noite, sabe? Um sono reparador. É em nome do Senhor Jesus. Que amanhã cedo, quando você se acordar, você possa agradecer ao Senhor. É em nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, não se esqueça. Compartilha seus abençoados. Aperta aqui no compartilhar e envia. Aquilo que eu te falei. Envia para sete pessoas em nome do Senhor Jesus, tá bom? Amanhã cedo eu estou de volta aqui no canal do Evocional Diário para mais um episódio da nossa série, exatamente, Crescimento Espiritual. Eu vou aguardar por você. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.